Olá, gostaria de convidá-los a participarem da pesquisa Associação entre Tempo de Tela e Sintomas de Ansiedade e Depressão Entre Adolescentes de Goiás Essa pesquisa será feita pela equipe de medicina de adolescentes da UFG através da aplicação de questionário online As perguntas são relacionadas ao tempo em tela e a sintomas de ansiedade e depressão Também iremos avaliar a alimentação, prática de atividades físicas e artísticas e as condições de vida O objetivo desse estudo é compreender se há alguma relação entre o tempo de celular, computador, videogame ou televisão e a ocorrência de depressão e de ansiedade entre os jovens Assim, poderemos avaliar o impacto da modernidade na saúde mental Sua participação será muito importante para futuras ações de promoção da saúde dos adolescentes Pedimos a autorização dos pais ou responsáveis para que os adolescentes possam responder ao questionário Seus dados e identidades serão preservados Quando receber nosso contato, participe! Obrigada pela atenção e colaboração! 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 Obrigada pela atenção e colaboração!